Fala, galera! Beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet. A receita de hoje é empadão. Foi um pedido do Pedro Rodrigues aqui nos comentários do YouTube e eu vou fazer para ele hoje. Vai ser um empadão de forno de frango maravilhoso. E aí, vamos para a cozinha? Tchau, tchau! 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 Fala pessoal, já estou de volta com a receita finalizada. Demorou um pouquinho para fazer, foram duas etapas, a primeira o recheio como vocês viram, depois a massa, depois a gente junta tudo e bota no forno, pincela com um pouquinho de gema e deixa lá assando sem pressa, uma hora, uma hora e dez, dependendo do que vocês podem dentro do seu forno e o empadão fica maravilhoso, ok? Então vamos lá que chegou a hora de provar, mas antes eu já quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, divulgar pros seus amigos no Facebook e fazer a receita. Faz a receita e posta aqui no comentário se vocês fizeram. Eu tenho recebido alguns feedbacks de uma galera aí que tá fazendo a receita. Tem gente que já fez o frango com Doritos, a coxinha recheada. O Ricardo Sarmento, por exemplo, fez a coxinha de frango recheada no forno e mandou pra mim a foto. Ele disse que ficou muito legal, a namorada dele também gostou. Bom, vamos parar de conversar e vamos experimentar. Tá aqui o empadão recheado, olha a massa como é que ficou, bem levinha. A massa ficou, como se fala, massa podre, bem levinha, esfarelando. Isso aqui quando botar na boca vai ficar uma coisa absurda. Então vamos lá. Olha o bocão. Falar de boca cheia é feio, mas não tem como. O frango desfiado pro recheio é muito fácil de fazer. Você não precisa perder tempo desfiando mais o frango. Dá uma acessada aqui no vídeo de dicas de como desfiar o frango na panela de pressão. Vocês já vão saber que, papum, 5 sacos de dias na panela, ele já tá desfiado. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Façam seus pedidos e aguardem. Semana que vem tem novidade. Agora, vamos dar uma voltinha aqui em casa pra vocês verem que tem uma galera que já tá degustando aqui o empadão. Ok? Um abraço e até mais. E aí, Pedro? Ficou bom? Pedido? Ficou ótimo. Olha. Parabéns. Bruna bordeira. Maravilhoso. Apertou em cheio. A massa tá muito boa. O encheio tá reto. Muito bom. Clarinha, fala pra câmera como é que tá a delicada do tio Bruno. Tá. Vai, mamãe. Tava muito gostado. Tá bom? E o chão? E a chão. Que delícia. Tá. Tava muito. Tava muito.